olá pessoal chegando com mais um vídeo aqui do canal francisco no sertão então hoje eu tô aqui né vim dar uma olhada aqui na montagem aqui da estrutura né da grande festa que vai acontecer o grande show então estão comemorando hoje né a festa do município de pedra branca ceará então tô aqui no fundo do palco é uma plaquinha aqui na prefeitura da prefeitura trabalhando pelo povo a estrutura muito grande o pessoal então vai ser o atração principal vai ser natanzinho aqui hoje né e outros cantores que eu não tô bem de certeza qual o nome então não vou nem falar nada né é um palco muito grande até os fundos do palco e passar para frente mostrar para vocês o legal mesmo quando tiver tudo montado né mas à noite com certeza não vou ter capacidade de fazer o vídeo devido as músicas né os barulhos então com música a gente não pode fazer vídeo para o youtube né da direita autorais então vou vir aqui mostrar só que eu já tá quase tudo finalizado né na testão tá nas retas finais dos dos da montagem né então aqui na lateral direita aqui tem uma estrutura aí que eu não sei para quê acho que é uma tipo uma não adianta nem eu dizer o que é que eu não sei e o palco pessoal o palco grande o palco estourado mesmo né tá montado aqui na ilha josé frutuoso né aqui na no bairro de santa maria vamos pra frente né pra frente pegar aqui minha bairro isso dá certo aí meu amigo mateu disse eu tô de bicicleta viu por enquanto vai dando certo né mostrando aqui as estruturas da do showzão de natanzinho aqui no ceará pedra branca ceará as barraquinha aqui ó não sei o que vai funcionar nelas sei que a estrutura é grande ele vai funcionar os barraquinha de sorvete bebida aqui o carro da guarda municipal aqui na minha lateral esquerda aqui ó vai ter os carros de lanche aí ó já tem um dois três quatro cinco seis carrinhos de lanche vai ser muito chique aí patrão no fundo lá tem os banheiros né vamos lá né encontrei um carrinho aqui acho que é um carrinho de pipoca tudo bom é que eu vi daqui de lembrança né não foi para escola hoje não ou chega tarde aí pessoal chegou um parceiro aqui para andar de bicicleta comigo né como é teu nome macho velho carlos augusta rapaz seu nome é nome de cantor viu nome bonito cara então vamos aqui mostrando né meu amigo Mateus de César pediu um vídeo de bicicleta hoje eu estou fazendo um vídeo aqui não totalmente do jeito que eu queria mas estou na bicicleta né está aqui ó pedalando tem um cara aqui do lado aqui marreu ó as macos trabalhando ali acho que aqui é a atração da noite vamos sair do meio né vamos sair do meio não se machuca né vamos sair do meio não se machuca né você vai vir para a festa à noite vai dar uma olhada não então a minha mãe vinha é, sua mãe vinha você vem né é isso você está certo gostei viu da sua proposta se a sua mãe vier você vem né se não vier você não vem quando eu era do seu tamanho eu era assim também eu só vinha quando a minha mãe ia ao meu pai você ir sempre assim viu você tem mais irmão? quanto? 3 3 3 3 4 5 5 5 6 6 6 7 7 8 8 9 10 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 13 15 15 15 16 18 18 22 21 Um abraço para o pessoal da região de Bahia, Pernambuco, São Paulo e estacionamento também, né? Até no Portugal o canal Francisco do Sertão já está chegando, né? Lá tem uma amiga lá, que ela faz parte. Estamos chegando na praça bonita, né? Estão montando a vida aqui, ó. Pois é. A manhã mudou. Uhum. Estamos chegando aqui no final aqui, para finalizar o vídeo. Já está com oito minutos o nosso vídeo. Vou virar para cá, viu? Bom, desci aqui da bicicleta para terminar o vídeo. Deixa eu ver aqui esse tratozão aqui. Aqui, pessoal, aqui é o estacionamento. A polia está pintando ali a placa, ó. Estacionamento oficial do evento com total segurança. Então, quem vinha, né? Para cá, vai ter espaço, muito espaço para estacionar a moto, carro. Então, que Deus abençoe que seja um evento com paz, né? Com muita paz. Estão ficando por aqui. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.